Bem-aventurado que confia É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tripulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluíram logo os seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte Vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Que te leva ao te Porque quer que te leva ao seio do Senhor Obrigado.